O tempo passa e a gente chora Porque não aproveitou Depois a gente quer aproveitar o tempo Mas o tempo não dá tempo Porque o tempo já passou O tempo passa e a gente chora Porque não aproveitou Depois a gente quer aproveitar o tempo Mas o tempo não dá tempo Porque o tempo já passou Tenho vivido, mas não me arrependo, não Sempre fazendo o que me manda o coração Ele, coitado, vive sem tempo de zero A vida não vale nada Pra quem não sabe viver O tempo passa e a gente chora Porque não aproveitou Depois a gente quer aproveitar o tempo Mas o tempo não dá tempo Porque o tempo já passou O tempo passa e a gente chora Porque não aproveitou Depois a gente quer aproveitar o tempo Mas o tempo não dá tempo Porque o tempo já passou Gozar a vida nós devemos com a paz Sem meditarmos sobre o dia de amanhã A vida é breve, custa pouco a terminar Por isso é que a gente deve esse pouco aproveitar A vida é breve, custa pouco a terminar A CIDADE NO BRASIL